Na mira do Cleiton. Apoio, Jacimar Cabral, maçoterapeuta. Agende agora mesmo. Nove, nove nove quatro quatro oito dois vinte e oito. Tomate, locação e prestação de serviços. Locação de andames e bitorneiras. Fone, nove nove meia quatro cinco quinze noventa e nove. Supermercado top prêmio. Os melhores preços todos os dias, aqui no Alto da Boa Vista. Agora, quer construir gastando pouco? BGN, blocos e artefatos de concreto, em São José dos Quatro Marcos. Nós estamos nesse momento, encontramos o prefeito municipal na ABB. Nós vamos falar de algo importante e a gente vai mostrar pra você. As obras está todo vapor e é isso que nós vamos perguntar pro prefeito. E ele vai chamar um vídeo aí que foi feito nas obras, ele e o vice-prefeito, falando dessas obras. Obras tão faladas e hoje a gente vê que muitas pessoas estão caladas. Pedro, as obras a todo vapor. A gente viu aí, algumas já colocando aí, o Pedro já fazendo aí o meio fio. Fala um pouquinho das obras. Isso mesmo, Cleiton. As obras tão a mil por hora. Mas antes que eu falo, mostra os vídeos aí pro pessoal assistir, ver os detalhes como tá ficando nossas obras aqui, de cada barra em Miração do Oeste. Chama lá. Tá aí o vídeo. Vamos ver o vídeo? Prefeito, depois de ver o vídeo, o que o senhor tem a dizer à população? Cleiton, os trabalhos estão continuando, graças a Deus, né? No bairro Interlagos, Bandeirantes 2, o Boa Vista e também a parte ali do bairro Monte Líbano. O Morumbi, parte 1, parte 2, já finalizou também. Jardim São Paulo, Santa Luzia, que também está aí na mil por hora. Vila Paixão e o Bandeirantes 1, que a gente está aguardando só uma liberação do governo federal pra terminar as calçadas e um pequeno pedaço de asfalto. A rua 891011 já tem empresa vencedora e em breve a gente vai dar ordem de serviço também. Então, assim, um canteiro de obras, tivemos algumas dificuldades, alguns embates jurídicos, né? As empresas que não fizeram a obra foram notificadas, multadas e judicializadas. E agora nós relicitamos tudo, já fizemos a ordem de serviço. Está aí os trabalhos realizados pelas empresas vencedoras. Legenda Adriana Zanotto